Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. A professora Pilar e o Paulo, sim, o pai da Ana, vão ser um casal até o final de A Caverna Encantada? Será? Eu te conto maiores detalhes a respeito dessa possibilidade nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então não descruta daí! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Caverna Encantada de forma geral. E aí, galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Haja vista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube Buggy não te notifica quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá também no nosso grupo gratuito do WhatsApp. E agora sem mais delongas, partiu para o vídeo de hoje, rapaziada! E o que está pegando, meus amigos e minhas amigas? Desde o capítulo 3 de A Caverna Encantada, quando a gente pôde presenciar o Paulo ao se despedir da Ana no meio, um coração entre Paulo, Ana e Pilar no meio, começaram-se a se ventilar teorias aí por toda a internet de que o Paulo e a Pilar, por causa da aproximação da Pilar com a Ana, podem ser um casal aí no futuro em A Caverna Encantada. E eu acredito que essa possibilidade é totalmente real. Haja vista que conforme a gente viu, aquela imagem, no meu ponto de vista, ela é muito clara. E para esquentar essa possibilidade ainda mais, meus amigos e minhas amigas, no programa KVCast, lá, o ator Elan Lima, que interpreta o Paulo, foi perguntado sobre essa possibilidade. E olha só, o internauta do programa perguntou para ele, Abre aspas, você acha que o Paulo vai apagar a memória da esposa dele e vai se apaixonar de novo? E aí o Elan Lima respondeu, gente, Não vai apagar, porque a relação deles, até onde eu conheci, era muito forte. Agora se apaixonar de novo, ele não precisa apagar para poder se apaixonar de novo. Ele pode se apaixonar mesmo tendo ela na memória. Aí eu não sei, mas tem algumas coisinhas que apontam que sim. Olha só, gente! E aí o Nicolas, que é o apresentador, jogou no ar. Será que uma professora, uma inspetora... E aí a Laura, que apresenta ao lado do Nicolas, falou o seguinte, Nossa, vocês estão vendo aquele pilar ali? E aí o Elan continuou, alguns caminhos indicam, mas a trilha nem é sempre aquilo que o caminho indica, entende? Ou seja, meus amigos e minhas amigas, eu acho que sim, pode rolar aí Paulo e Pilar. E pode ser que feja também um caso temporário, porque conforme vocês viram aqui, alguns caminhos indicam que sim, mas a trilha nem é sempre aquilo que o caminho indica. Então eu aqui, na minha opinião, eu acho que tem duas possibilidades aqui. A primeira, ele ter falado isso daqui para dar uma despistada somente. E o segundo, que ele tenha falado isso daqui pelo fato de que o Paulo pode se aproximar lá da Pilar, porém a Catarina pode voltar. E aí, adeus Paulo e Pilar de forma geral, tá bom, meus amigos e minhas amigas? E vocês, o que acharam dessas declarações do ator Elan Lima? Eu tô achando que sim, vai ter Paulo e Pilar. E vocês, o que acham? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários. E esse é o vídeo de hoje, se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!